Oi, eu sou a Tati Marmão e no nosso último vídeo você conheceu o bairro Quintas da Avenida. Ele tem uma praça super gostosa, super linda, tranquila, e no vídeo de hoje você vai conhecer um pouquinho mais desse espaço. Eu espero que você goste! Tchau, tchau! Tchau! Tati Marmão Tati Marmão Tati Marmão Tati Marmão Tati Marmão Tati Marmão importante aqui para os moradores. É uma grande conquista para o bairro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto